Mãe, eu acolho você queira ser o Luís, como eu me for, mais ou menos, o Luís é só o único novo. E eu quero agradecer, porque é todo mundo a prazer e seu pai, de segurança e seu genal, que está sentado. É, eu quero agradecer, 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 eu quero agradecer. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É incrível. Não, não. Não, não. Não, não. O que acontece aqui? Pronto.